Olá pessoal, está no ar mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente, aqui pela tela da TV Alternativa, Rede Gazeta, no canal 19.1. E olha, nós também estamos na internet, tá bom? Vamos ver agora os destaques da edição de hoje. Olha pessoal, falta de medicamento para tratamento de câncer prejudica pacientes aqui no estado. Alerta, Maranhão tem aumento de casos da Covid-19. Cartório de registro civil é inaugurado no município de Passo do Lumiar, lá na maternidade. E você vai ver também, a PAE de São Luís lança a campanha Natal Solidário. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente, que só está começando. Olá pessoal, eu sou o Hélito Oliveira e cheguei aqui trazendo as principais informações do dia da região metropolitana de São Luís e do interior do estado, para você que sempre acompanha a gente. Eu começo, claro, agradecendo ao carinho da audiência, você que está em São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, você em qualquer canto do estado e também fora do Maranhão, que assiste a gente pela internet. Muito obrigado pela audiência, mas também eu quero fazer um convite especial. Você aí do outro lado, você mesmo, você pode também fazer parte do Comunidade Urgente. É muito simples, faça um registro ou foto ou vídeo de algum problema que você está vendo aí pertinho da sua casa. Depois que você fez aí todo o registro, narrando aí os fatos, mostra para a gente. Envie para o nosso WhatsApp, 982-37-8028. Se você não quiser fazer nem o vídeo nem a foto, você pode digitar aí, gravar uma denúncia de algum problema do seu bairro, da sua comunidade e manda para a gente. Nós queremos conhecer os problemas e mais que isso, queremos cobrar, cobrar dos órgãos públicos a solução para esses problemas. Então não perca tempo. 982-37-8028. No cantinho do televisor você também vai encontrar o QR Code. É também fácil de participar. Você vai pegar o aparelho, o seu aparelho celular, vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí logo você vai entrar em comunicação, em interação aqui com a gente. Fique à vontade para participar do nosso programa, tá bom? 982-37-8028. Estou aqui esperando a sua participação. E olha pessoal, a gente começa o nosso programa hoje falando de uma denúncia de pacientes sobre a falta de um medicamento essencial para o tratamento do câncer. O nome do medicamento é o Perjeta. Segundo os pacientes, o medicamento está em falta no Hospital do Câncer em São Luís. Há mais de seis meses, olha só pessoal. Há mais de seis meses esse medicamento aí que você está vendo na sua tela, o Perjeta, essencial no combate ao câncer, ele está em falta no estado do Maranhão. E também, além lá do Hospital do Câncer, né, também está faltando no Hospital Aldenorabelo, hospitais referências no tratamento ao câncer. Olha, o medicamento, ele é essencial porque ele funciona como uma espécie de bloqueador contra o câncer. Por causa da ausência do remédio, o tratamento dos pacientes vem sendo prejudicado. Com certeza, né gente? Um medicamento que é essencial, um medicamento, né, que tem todo esse poder de barrar, de bloquear o avanço da doença, é essencial. Não, então o governo não deveria deixar faltar nos hospitais. Não deveria deixar faltar, porque é essencial. E muitas pessoas que dependem desse medicamento estão tendo aí, né, o seu tratamento prejudicado. E a gente pediu aí uma informação, uma explicação do governo do estado. Olha, em nota, né, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a falta do medicamento, Perjeta. Diz também que a previsão é de que o Ministério da Saúde faça o repasse da medicação na primeira quinzena de dezembro. Até lá, os pacientes precisam ter paciência e esperar. Agora, a doença não espera. A doença avança. Mas a gente espera que, logo, logo, possa chegar esse medicamento. Não espera dezembro, se bem que faltou aí dois dias para o mês de novembro acabar e dezembro chegar. E aí, o Ministério da Saúde vai enviar ao estado do Maranhão esse medicamento Perjeta. E olha, pessoal, a Prefeitura de São Luís entregou o novo mercado municipal do São Cristóvão, no bairro Tirirical. Na tela você confere alguns registros. Olha, a nova estrutura conta com 12 bancas e 22 boxes. O espaço ganhou uma nova cobertura com exaustores e ventiladores, individualização da rede elétrica e correção da rede de esgoto. Novo sistema de bomba automatizado, acessibilidade, sinalização, novo paisagismo e outros benefícios. Que legal, não é? Tudo conforme os padrões da vigilância sanitária. A obra foi coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, a CEMAPA, com recursos do município e emendas parlamentares. A Prefeitura já requalificou os mercados do Monte Castelo, Vila Bacanga, São Francisco, o que mais? Coab, Santo Antônio e Bom Jesus. E o mercado do João Paulo segue aí em obras. É tudo o que a população espera de uma gestão. É que a Prefeitura realmente realize melhorias, obras, serviços. E a feira, o mercado, né? Quantas vezes nós trouxemos aqui no programa denúncias dos moradores sobre a precariedade nesses espaços. A feira, né? Tem tudo a ver com higiene. Então, ninguém quer sair de sua casa para comprar um alimento e encontrar o alimento exposto ali no meio de lama, né? No meio de esgoto passando ali, no meio de animais soltos, num local insalubre. Ninguém quer. Então, o papel da Prefeitura é exatamente esse. É levar melhorias, serviços, obras em todos os lugares. Inclusive, nesses espaços, que há uma grande circulação de pessoas. Que bom, né? Prefeitura de São Luís. E aí, tantos outros mercados já passaram pelas obras. O João Paulo segue também aí nessa... Aí é no Tirirical, na região de Tirirical. É o mercado de São Cristóvão. Eu aproveito e mando um abraço para todo mundo que assiste a gente lá no São Cristóvão. Obrigado pela sua audiência. Minha amiga, meu amigo, continue aqui com a gente. Participando, tá bom? Forte abraço a todos. E olha, nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, você vai ver um alerta. Maranhão tem aumento de casos de Covid-19. E ainda, cartório de registro civil é inaugurado no município de Passo do Lumiar. Lá na maternidade luminense. Eu volto em instantes. Não sai daí. Música 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 Música